Nós iniciamos dentro de uma semana, exatamente da quarta-feira de cinzas, com todo um programa, como dizia a verdade, que procura manter a centralidade na celebração litúrgica, é a nossa vivência, a nossa forma de celebrarmos este mistério central da nossa fé, que é a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, mas também nesta consciência que todo o programa cultural e mesmo a dinamização que vamos colocando na cidade, também nos ajudam e predispõem a celebrarmos e a vivermos melhor os mistérios da nossa fé. Com a colaboração do Cabido de Aceia e também, sobretudo, do Museu Pio XII, a quem agradecemos profundamente, conseguimos que nos fosse confiado este espaço da Torre Medieval, ou a Senhora da Torre, que é um espaço por excelência, quem conhece, que está aqui central, portanto está no coração da cidade, que permitirá a quem nos visita, não só na Semana Santa ou na Páscoa, mas também ao longo de todo o ano, ter este contato e esta experiência da forma de celebrarmos e de vivermos a Coresma e a Páscoa aqui em Braga. Se possível, ao 2025, mas se não for, sabemos que 2026 é de certeza. De novo, este ano, temos de facto uma oração ao estilo TZ, no Domingo de Ramos, onde são convidados os jovens da Arquidiocese, e que é animado pelo Departamento da Pastoral dos Jovens da nossa Arquidiocese. Eu acho que Braga tem um enquadramento histórico, que tem um peso, obviamente, extraordinário, tem uma tradição que é muito relevante nesta matéria, mas sobretudo tem ao longo dos últimos anos uma qualidade e um profissionalismo na organização, quer das iniciativas religiosas, quer das várias iniciativas culturais e da animação da cidade que estão acopladas à Semana Santa, que torna uma experiência naturalmente muito diversa para quem vem visitar uma Semana Santa a Braga, daquilo que acontece em relação a outras localidades. Eu acho que essa experiência, que é verdadeiramente inolvidável, que os bracarenses não se cansam, obviamente, de repetir a cada edição, é, para quem nos visita, um grande fator de atração. O ano de 2023 foi absolutamente excepcional, em que batemos todos os recordes do ponto de vista dos níveis de faturação. Nós podemos constatar que o ano passado subimos quase 30% a faturação face ao ano anterior, no conjunto dos setores ligados ao setor da restauração, do turismo, do comércio tradicional, e, portanto, atingimos os 13,2 milhões de euros de faturação naquela semana.